Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós 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 Eu que disse adeus Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Eu não sei quem é louco entre nós Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Corre igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Me escuta Me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada Por nada nessa vida Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Tuas Uma 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 De chuva em nós Quando o clima Está quente Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Toma conta Porque A gente se gosta Tanto Tanto, tanto, tanto Tanto Desejo eternidade Pra nós dois Depois e depois E depois O meu coração É seu Todinho Seu Seu coraçãozinho É meu Tordinho Meu Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Toma conta Porque A gente se gosta Tanto Tanto, 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 tanto Tanto Seja eternidade E depois Seja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração É seu Todinho Seu Seu coraçãozinho É meu Todinho Meu O meu coração É seu Todinho Seu 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 Coraçãozinho É meu Todinho Meu Todinho Rafaela Rafaela Santos O O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Seu culpa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Oh 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 Eu não sou ela Eu não sou ela Quem te machucou Eu não sou ela Quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Eu não sou ela Eu não sou ela Eu não sou ela Eu não sou ela Quem te machucou Eu não sou ela Quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela Eu não sou ela Eu não sou ela Eu não sou ela Quem te machucou Eu não sou ela Quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Rafaela Santos Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não beijou pro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar com suas reguladas Porque meu coração ainda é seu Não, não costa nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar, segura minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não, beijou-se o cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu Não, não posso dar nada Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Sua amiga veio me falar Não acreditei Disse calma, cala a boca Quero separar pra quê? Mas no fundo eu sei Que era forçado, eu te amo Eu escutei Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca Na cama, difícil de lembrar Quantas vezes você sorrou Só pra mim que me ama E você não me ama Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca Na cama, difícil de lembrar Quantas vezes você sorrou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Ou é o cairão Não acreditei Disse calma, cala a boca Quero separar pra quê? Mas no fundo eu sei Que era forçado, eu te amo Eu escutei Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca Na cama, difícil de lembrar Quantas vezes você sorrou Só pra mim que me ama E você não me ama Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca Na cama, difícil de lembrar Quantas vezes você sorrou Só pra mim que me ama Amo nada Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca Na cama, difícil de lembrar Quantas vezes você sorrou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Rafaela Santos A favorita Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Cada detalhe vai somar Fui desatento ao meu amor Quem amar tem que reparar Ver em você o que mudou Pois é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintou a soinha de café Vivei olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Fui desatento ao meu amor Quem amar tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintou a soinha de café Vivei olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Perdeu o amor Se eu errei, se eu errei Se eu errei Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Quem quer picar, fica E quem não quer picar, deixa aí Algo melhor vem pela frente, tá bom? Então não vale a pena sofrer por amor Feito uma honra com o cairão É, é A gente ficou sentimento, rolou e você fugiu E quando me vê faz de conta que nada existiu Na frente dos amigos Faz pirra só pra me machucar Só faz isso porque Sabe que eu estou em suas mãos Me faz de brinquedo, pisa no meu coração Deu que dar um jeito de resolver essa situação O carrego no peito não é pão de chão Então vai, me esquece que eu vou te esquecer Tô pegando mancho de você Amanhã pode se arrepender Então vai, vai pisando no meu coração Vai fazendo de pano de chão E quando parar pra pensar Outra pessoa pode estar em seu lugar Então vai, me esquece que eu estou em suas mãos Me faz de brinquedo, pisa no meu coração Tem que dar um jeito de resolver essa situação O que carrego no peito não é pão de chão Então vai, me esquece que eu vou te esquecer Tô pegando mancho de você Amanhã pode se arrepender E então vai, me esquece que eu vou te esquecer Tô pegando mancho de você Tô pegando mancho de você E quando parar pra pensar Outra pessoa pode estar em seu lugar É o Caimão É o Caimão Essa foi a última vez que fizemos amor Que você me usou na minha cama Eu que sempre te amei foi apenas distração Tu magoou meu coração Ele não mais te ama Juro que cansei, eu sempre esperei um carinho teu Não me deu valor e me desprezou Some pelo amor de Deus Já que consegui o que sempre quis Então pode ir Essa foi a despedida que eu preparei pra ti Juro que cansei, eu sempre esperei um carinho teu Não me deu valor e me desprezou Some pelo amor de Deus Já que consegui o que sempre quis Então pode ir Essa foi a despedida que eu preparei pra ti Essa foi a última vez que fizemos amor Que você me usou na minha cama Eu que sempre te amei Eu que sempre te amei foi apenas distração Tu magoou meu coração Ele não mais te ama Juro que cansei, eu sempre esperei um carinho teu Tu magoou meu coração Tu não me deu valor e me desprezou Some pelo amor de Deus Já que consegui o que sempre quis Então pode ir Essa foi a despedida que eu preparei Essa foi a despedida que eu preparei pra ti Juro que cansei, eu sempre esperei um carinho teu Tu magoou meu coração Tu magoou meu coração Falou e me desprezou Some pelo amor de Deus Já que consegui o que sempre quis Então pode ir Essa foi a despedida que eu preparei pra ti Essa foi a despedida que eu preparei pra ti É o Cairo! Eu faço acontecer É o avançado Meu avançado favorito Que é o Manu Dembele Chamei o Bode das Cria Pra fazer uma festinha O chama chama as amiguinha Que hoje é na malicinha De um jeito absurdo Elas sabem provocar A mãozinha vai na nuca E o bumbum nunca ganha Esse bonde é violento Na hora de provocar Vai jogando o cabelo pra trás Vai jogando o cabelo pra trás Essa bunda ela vem Ela dá tremidão Vai jogando o cabelo pra trás Bota pra eu descer Que é o Manu Dembele Dembele Tudo elas sabem provocar A mãozinha vai na nuca E o bumbum nunca ganha Esse bonde é violento Na hora de provocar Vai jogando o cabelo pra trás Vai jogando o cabelo pra trás Vai jogando o cabelo pra trás Bota pra eu descer, que é o mano de Embele Embele, não tá ligado se tu é você, já é cria, né? É o Caio Não venha me perguntar se estou bem Ou se já tem um outro alguém A carne é fraca, pode acreditar Mas dessa vez não vou me entregar Você brincou e esnobou o meu amor E agora quer voltar Só que o jogo virou Só me fez sofrer e me arrepender de te conhecer Pode chorar se humilhar Mas eu não volto pra você De tanto apanhar agora cê bater Tá doendo, tá? Mas garanto que vou suportar É a primeira vez que consigo me afastar E se for pra chorar Prefiro chorar sozinho Me deixa aqui que me viro com meu coraçãozinho Tá doendo, tá? Mas garanto que vou suportar É a primeira vez que consigo me afastar E se for pra chorar Prefiro chorar sozinho Me deixa aqui que me viro com meu coraçãozinho Já que é pra sofrer Já que é pra sofrer Eu sofro sozinho É o Cailão É o Cailão É o Cailão Não venha me perguntar se estou bem Ou se já tem um outro alguém A carne é fraca pode acreditar Mas dessa vez não vou me entregar Você brincou e esnobou o meu amor E agora quer voltar Só que o jogo virou Só me fez sofrer e me arrepender E te conhecer Pode chorar se humilhar Mas eu não volto pra você De tanto apanhar agora cê bater Tá doendo, tá? Mas garanto que vou suportar É a primeira vez que consigo me afastar E se for pra chorar Prefiro chorar sozinho Me deixa aqui que me viro com meu coraçãozinho Tá doendo, tá? Mas garanto que vou suportar É a primeira vez que consigo me afastar E se for pra chorar Prefiro chorar sozinho Me deixa aqui que me viro com meu coraçãozinho Já que é pra sofrer Eu sofro sozinho Já que é pra sofrer Eu sofro sozinho Eu me apaixonei Por uma mina bem distante do meu mundo O pai dela diz que eu sou um vagabundo Só porque nasci na comunidade Mas ela me disse que não tem vantagem Ela disse pra mim que quer morar comigo Disse pra mim que quer casar comigo Ela me ama e eu não ardo ela Ela é minha princesa, sou o corpo dela Eu já mandei o papo, já disse pra ela Meu barco é pequeno, mas cabe as coisas dela Ela falou, pode vir me buscar Vou fugir contigo, com você vou morar Quero ter um pivete Eu amo ser feliz você E eu não importa o que vão falar Minha felicidade contigo pude encontrar Quero ter um pivete Eu amo ser feliz você E eu não importa o que vão falar Minha felicidade contigo pude encontrar Eu me apaixonei Por uma mina bem distante do meu mundo O pai dela diz que eu sou um vagabundo Só porque nasci na comunidade Mas ela me disse que não tem vantagem Ela disse pra mim que quer morar comigo Disse pra mim que quer casar comigo Ela me ama e eu não ardo ela Ela é minha princesa, sou o corpo dela Eu já mandei o papo, já disse pra ela Meu barco é pequeno, mas cabe as coisas dela Ela falou, pode vir me buscar Vou fugir contigo, com você vou morar Quero ter um pivete Eu amo ser feliz você E eu não importa o que vão falar Minha felicidade contigo pude encontrar Quero ter um pivete Eu amo ser feliz você E eu não importa o que vão falar Minha felicidade contigo pude encontrar 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 Minha felicidade contigo pude encontrar